Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dezemos mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou testar como vocês podem fazer o processo para criar uma pasta no Drive aqui do seu Poco M3 Primeiramente você vai procurar acessar o seu Drive, vamos procurar aqui, certo? No caso o Poco M3, pelo que eu estou vendo pessoal, ele não tem Drive Então a gente vai vir aqui na nossa Play Store, vai clicar em pesquisar e vai procurar pelo Drive Encontrando o Drive, a gente coloca para estar instalando, tá bom? O Drive funciona como um armazenamento, certo? Que você pode guardar as suas coisas nele, você pode criar pastas, está guardando as coisas, suas imagens, vídeos, tudo nele, tá bom? Baixamos ele aqui, vamos para a verificação de app Terminando a verificação de app a gente vai estar abrindo ele, certo? Clicar em abrir Entrando nele, a gente vai fazer o processo de vir aqui em arquivos e vamos criar uma pasta Vou até ajeitar aqui, já tem algumas pastas, mas a gente vai estar criando outra, tá bom? Vamos clicar nesse maizinho, vamos vir em pasta E eu vou colocar Teste Pronto Vou clicar em criar Certo? Vamos procurar pela pasta que a gente criou Ela está bem aqui, a gente clica nela Certo? E pronto De essa forma você faz o processo para estar criando a pasta É só você começar a jogar as suas coisas aqui Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela ajuda para a gente ir no canal Para a gente continuar trazendo vídeos assim Até a próxima, valeu e fui!